Ó Senhor, faça amigos, faça amigos onde você for. Apesar que tem gente que muitas das vezes é nossos amigos, mas quando vê que você brilha mais que ele, vai querer apagar teu brilho. Sempre foi assim. Tem gente que anda junto de nós, até enquanto nós não ofuscamos o brilho deles. Mas a partir do momento que ele vê que você está ofuscando o brilho dele, ele não vai querer. Andar mais junto com você. Tem gente que vai andar junto com você. E quando ele perceber que você está ofuscando o brilho dele, ele vai procurar uma falha em você, para dizer que ele se afastou de você por causa daquela falha que você tem. Mas ele não se afastou de você por causa da falha que você tem. Ele se afastou de você simplesmente porque você estava apagando o oloforte dele. Apagando o oloforte dele. Tem gente que nunca vai, tem pessoas que nunca vai aceitar que nós brilhem mais que ele. Tem gente que tem o dom de, da liderança. Tem gente que tem o dom da liderança. E onde ele chega, ele lidera. Onde ele chega, ele lidera. Tem gente que chega numa oração. E muitos querem ter achado que você tem e não ter achado que você tem porque não passou pelo que você passou. Às vezes você chega na tua empresa, na empresa, no lugar que você trabalha, e às vezes você brilha lá. E alguém não quer aceitar o brilho que você tem. Você brilha.